Olá, bom dia! Nesta segunda-feira vai ser lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 aqui no Palácio do Planalto. Esse plano envolve um conjunto de políticas públicas para o setor, que responde por mais de 70% da mão de obra no campo. Agora a gente vai ver como estão os últimos preparativos para a cerimônia de lançamento que começa daqui a pouco. Bom, essa então é a movimentação aqui no Palácio do Planalto, instantes antes do lançamento, da cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Aqui as equipes de cerimonial, de imprensa e todos os envolvidos com a produção do evento estão fazendo os últimos preparativos para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Um plano que envolve, como eu disse, uma série de políticas públicas para o setor, entre elas crédito para cobrir custos de produção e investimentos nas propriedades rurais por meio do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, além de assistência técnica, ações de reforma agrária, seguro agrícola e habitação, por exemplo. As condições do plano valem por um período de um ano, entre o mês de julho e o mês de junho do ano seguinte. E a cobertura completa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, você acompanha na TVNBR e nas nossas redes sociais.